Antes minha mulher se arrumava toda, ficava me instigando pra gente fazer amor e lembro dela se produzindo toda, novinha, linda, de lingerie e eu, eu falava que estava ocupado fazendo contas afinal, ela sabia que nossa vida financeira era um desastre mas eu nem conta fazia, eu estava preso no meu vício e faltava forças pra organizar minha vida financeira então, quando finalmente ela ia deitar sem mim eu baixava as calças e começava a me masturbar sozinho, vendo pornô e era ali, naquele ato solitário que eu despejava toda a minha frustração com a vida real eu percebia que a pornografia estava destruindo minha vida eu tentava parar, mas eu não conseguia eu ficava 3 dias sem, no máximo mas a vontade de ver pornografia aparecia e eu cedia eu via vídeos com dicas na internet pra parar participava de desafios de nofap comecei a comprar cursos sobre o assunto instalei bloqueadores, mas só me atrapalhava na hora de trabalhar quando eu queria, eu sempre dava um jeito de ver pornô mesmo tendo bloqueadores a pornografia é a forma mais rápida e simples de transformar você em um animal destruir por completo a sua humanidade a tua sensibilidade para as coisas reais para as coisas que trazem a verdadeira felicidade o excesso de endorfina liberada ao consumir pornografia é equiparado à utilização de cocaína, crack, drogas ilícitas, tirando você da sua sobriedade, da tua humanidade se nós não entendermos logo a necessidade de nos livrarmos totalmente deste vício estaremos condenados a uma vida de miséria uma escravidão mental, emocional e espiritual deixo aqui no comentário fixado o método renascer com as camadas de brindagem método esse que vai brindar a tua mente, o teu emocional e o teu espiritual também o virtual para que você se livre assim como eu há mais de 6 anos do consumamento link aqui no comentário fixado e se preferir também eu deixo o meu zap de mentoria para você que é escravo desse vício eu posso de maneira particularizada, individualizada te ajudar a traçar esta jornada para que você então se livre dessa escravidão todos os links no comentário fixado stay hard